A RedeTV eu amava vocês, né? A RedeTV eu gostava pra caramba, cara. E a gente gostava da liberdade que eles davam também. Aliás, eu sou... Por onde eu passo, eu vou agradecer a liberdade que a gente tinha nessa época na RedeTV. Não tem como não agradecer. Eu sou grato ao Milcar e da Levo. Eu sou grato ao Marcelo de Carvalho. Eu sou grato ao Emílio, o Tutinha e todos os diretores que passaram pelo programa. Pedrão, o Ricardo de Barros, o Alan. E aí depois o Nassa, que é um Robert. Adora aparecer. Adora aparecer, Nassa. Mas eles seguraram muita bomba por causa do pânico? Tipo, dava merda? Ah, às vezes vinha algumas coisas. Tu provocou algumas merdas dessas aí? Ah, processo? Às vezes tinha um ou outro, cara. Mas assim, no meio de todas as celebridades que a gente entrevistou. Por exemplo, vou te dar uma estatística, tá? Eu trabalhei 15 anos lá no pânico. Sabe quantos processos eu tive de pessoa física, pessoal? Um. Que foi o da Luana Piovani. Um único. A emissora recebeu alguns, né? Porque a emissora recebeu alguns. Eu não sei quais a gente provocou. Mas é normal. Aqui vocês devem ter também. Vocês devem ter a área jurídica aqui. O Gentili deve ter o dele também. Cara, sempre vai ter um cara que não vai gostar. Quando você faz humor, sempre vai ter um que vai ficar... Ah, não gostei disso aí. Entendeu? Mas o humor é isso, cara. O humor é você pegar uma coisa e fazer piada. Se aquela pessoa que foi o alvo da piada não gosta da piada... E aí começa a virar muito o processo. Por isso que veio o cancelamento. Eu acho que o cancelamento de hoje é que o mundo começou a mudar. O mundo começou a virar outra coisa. Onde qualquer piada... Onde o humorista vira... Por exemplo, o Léo Lins virou um alvo dos caras. E às vezes o político vira palhaço. Então assim, mudou as coisas. O palhaço era o humorista. E agora o político virou meio da zoeira. Você dá risada às vezes. De várias coisas de política. Às vezes o cara fala uma coisa e você dá risada. Muita besteira que às vezes os caras falam. E aí você dá mais risada de político hoje do que de humorista. Porque não tem muita piada. Você vê? Quantos programas de humor tem hoje na TV? Na TV, tá? Não estou falando porque a internet tem mais liberdade. Na TV. Na Globo, por exemplo. Qual programa de humor? Fala um aí. Eu não sei porque eu não vejo TV. Não, mas cara, o último que teve lá foi o do Adnê. O Adnê foi um puta de um talento e foi mandado embora. Eu nem sabia que o Adnê teve um programa. Um puta de um talento foi o último talento lá que mandaram embora. Entendi. Entendeu? É porque o programa foi acabando. Aquele tá no ar lá, o TV na TV foi muito bom aquele programa. Mas eu acho que parte do sucesso do Pânico, Pânico na TV, e esse período aí que você viveu junto com os caras, tem a ver com a galera jovem ainda assistir a TV. Sim. Sabe? A gente sofreu muito quando teve a transição. Quando muda isso aí e a galera para de ver TV, eu acho que puta aí fode. Mas não sei. Foi isso mesmo da tua opinião? Eu acredito que seja um pouco isso e um pouco também da cabeça da galera, de uma geração nova que era mais sensível a piadas ou a algum tipo de piada. Eu acho que foi isso aí, porque... Bom, mas que nem você disse, começou a chegar uns direcionamentos sei lá de quem também. Eu não sei se era do dono, não sei de... Sei lá de quem não. Se eram coisas de... Mas putz, esse aí passou do ponto. Tu falou isso. É, isso aí não é de passar no ponto. Às vezes era coisa política também, viu? Ah, não pode imitar esse político tal. Aí, por exemplo, o CQC acabou por conta disso. Um dia você for entrevistar o Marcelo Taz aqui, você pergunta pra ele. Porque a gente sabia dos bastidores do CQC. E a gente sabia dos bastidores do Pânico. Porque a gente tava na mesma época. Quando o CQC acabou, se eu não me engano, a gente tava na Band. Começaram a ver... Uma vez eu fui fazer uma entrevista em Brasília. E aí a gente pegou os bastidores da saída do Eduardo Cunha. Aí essa matéria, velho, não foi pro ar. Tipo, chegou uma ordem, sei lá de onde. Falei assim, ah, isso aí não pode exibir. Tinha uns argentinos lá na Band, que eu não sei. Eu não sei se a ordem vinha do dono, ou se vinha de uma coisa superior, entendeu? Não dá pra saber. Às vezes tem interesse político também, interesse comercial, vai saber, entendeu? Mas aí começou a afetar o humor nessa época já. Acho que o Danilo Gentili sofreu isso aí lá. Porque também ele foi pro SBT, entendeu? Eu sou muito grato à Band também no começo, tá? Mas aí no final ali começou a ficar meio estranhão, entendeu? Eu adorava fazer as matérias de política do Pânico. Sério? Adorava. Cara, isso não é comum, né? Eu adorava. Eu ia pra Brasília, velho. E a gente fazia... Porque eram as chances de colocar os caras contra a parede. Claro. Era isso que você gostava? Claro, cara. É uma forma de você mostrar... Por exemplo, a mesma coisa. Porque num determinado momento, cansou o negócio das celebridades. Porque eu comecei a fazer isso, botar as celebridades contra a parede pra saber se elas são sandália da umidade. Vamos mostrar quem é verdadeira essa celebridade. Se ela tá fazendo marketing ou se ela realmente é humilde. Se ela é legal. Ela destrata o maquiador. A gente mostrava isso. As celebridades como ela é. Sem a máscara da revista Caras. Isso a gente fazia e era muito legal. E aí quando veio o CQC... Eu acho que quando o CQC começou... A gente já fazia política antes. Tanto que eu entreguei o troféu Motosserra de Ouro pro cara que mais desmatou lá. Chamava Blairo Maggi lá no Mato Grosso. Troféu Motosserra de Ouro a gente deu pra ele. O cara que fazia o maior desmatamento. Enfim, era um negócio louco assim. Antes do CQC, tá? Antes do CQC a gente já fazia um monte de matéria política. Teve uma vez que deu enchente aqui. E a Marta era prefeita. E a gente fez o túnel da enchente da Marta. E aí deu pra ela uns negocinhos de... Sabe aquelas boias? A boia com patinho? A gente deu pra ela... A gente sempre fazia isso. Dava às vezes um presente que tinha a ver com uma parada que aconteceu no factual. Entendeu? A gente pegava a notícia factual e transformava ela em humor. Uma vez a gente foi capa da folha. Uma vez eu dando um beijo na cabeça do Serra. Assustando o Serra. Uma vez assustei o Serra, velho. E tava no debate da... Nossa. E ele era ministro da saúde. Eu falei, vou assustar o cara certo. Não vai dar merda. Entendeu? Tipo, o cara deve saber uns remédios bons pra tomar. Falei, pô... Ele é ministro da saúde, né? Não, ministro da saúde. Qual o problema? Assustar. Pô, você é louco. Assustar o Serra. Pode ele ter um infarto. Como aquele... O ministro da saúde vai ter um infarto? Não vai. Ele toma os melhores remédios. O cara se cuida, pô. O Serra é marombado. Como é que tu deu um susto nele? Cara, tava... A gente precisava render a matéria, né? Eu precisava render a matéria. E aí... Precisava render o bloco, né, cara? A gente sempre tinha essa brincadeira de render. E eu era um cara que adorava render. Tipo, eu tinha que levar uma matéria... Às vezes, eu não tinha celebridade na festa, não tinha ninguém. E eu tinha que levar uma matéria de alguma forma. Entrevistava a árvore, entrevistava o... Que nem você aqui, tá sem convidado, você entrevista o bonequinho que você tem aqui. Pra render a porra da entrevista. Aí o Serra tava lá, não tava rendendo direito a matéria, tal, não sei o quê. E o Serra... Tavam duas equipes. O Carioca gravando com o Edu e eu gravando com o Ceará do outro lado. A nossa matéria não tava rendendo muito. Não sei, acho que não tinha muita... Não sei. Tava um dia meio estranho. Aí eu falei, cara, preciso fazer igual o negócio do Roberto Miranda. Preciso fazer alguma coisa aqui pra render, entendeu? E aí tava o Carioca entrevistando o Serra e o Edu. Daí eu cheguei por trás, assim, como quem não quer nada. E deu um puta de um susto no cara, assim. Ô, Serra! Aí o cara deu um pulo, assim, com aquela mão do Sir Burns, cara. Igual o Sir Burns. Igualzinho. Deu um puta de um susto no cara e aí virou. Também o Tuti... Ô, meu! Eu tenho que dar o dobro do salário agora, velho. E nessas eu ia ganhando os aumentos de salário, entendeu, cara? Aí o Tuti... Porra, meu! De novo o cara lá, meu! Eu susto o... Caralho, velho! Muito bom, meu! Dá um aumento pra ele aí, Emilio. Dá um aumento pra esse cara aí, caramba! Cara, loucura, velho! Não fica puto de vocês imitarem ele, assim. Só fazer, não. Não fica, acho que ele gosta. Tanto que ele contratou o Filipe Xavier pra Jovem Pan. O quadro começou na Mix e depois foi pra Jovem Pan. Ele gosta, cara. O Tuti é um dos caras mais geniais. Por que você diz isso? Porque ele conseguiu transformar um programa que era de rádio num programa de sucesso da televisão. Ele conseguiu fazer da rádio dele agora uma televisão. Tipo, o cara tá crescendo pra caramba, né, velho? E aí, é de família isso aí, né? Do Paulo Machado de Carvalho, que era dono da Record. E aí, ele comprou o Record do Bispo? Eu não sei qual a história. Enfim. Mas tem um livro muito bom do pai dele, sobre sucesso e tal. Muito bacana, que vale a pena ler. Entendi, entendi. Enfim, a família deles é família de televisão, né? O Tuti pegou o legado aí, pegou a rádio pra ele gerenciar, né? Que o pai dele... Eu acho que ainda tem algumas coisas lá, mas o Tuti virou diretor. E transformou a rádio numa televisão, entendeu? Isso eu admiro pra caramba, cara. E, porra, assim, tu já falou aqui, se isso tivesse uma parada legal pra fazer, eu faria e tudo mais. Mas, porra, tu já parou pra pensar se você... Você... Se eu quero, né? Quer? É, não. Criar. Sinceramente, quando eu tô lá no conforto lá da minha casa e vendo as coisas ali, vendo que, por exemplo, em um trade você ganha... Você ganha, às vezes, se eu estivesse fazendo um show de humor aqui, talvez em um trade eu ganharia um show de humor aqui, entendeu? Então, ainda mais fazendo conversão de moeda. Porque lá, agora, vezes 5.5. Então, assim, ganhei um X em dólar aqui. Ah, puta, legal. Quanto que isso vale lá no Brasil? Puta, se eu estivesse fazendo um show ali ou um negocinho ali, eu ia ganhar isso aqui. Então, eu consegui fazer uma equivalência ali que me gerou um conforto pra poder ficar em casa junto com a minha filha, poder levar ela pra escola, poder buscar ela da escola, minha esposa trabalhar lá também, entendeu? Mas tu tá confortável com... Família. Se você continuar vivendo essa vida aí, chega um momento que, putz, o vesgo e o pânico fica só na memória. Claro, claro. A gente tá revivendo memórias e eu acho que são ciclos. E na vida são ciclos, cara. Total. O pânico desse pânico aí, do vesgo e tal, é tudo memória mesmo, entendeu? E eu acho isso legal, eu não acho ruim. Porque saiu num auge, entendeu? Fez lá o que tinha que fazer artisticamente e foi embora, entendeu? Acabou. Foi isso que aconteceu. Porque aí fica essas memórias, a galera, ah, quando é que vai voltar, fica esse negócio. O Emílio, acho isso também, eu concordo com ele, tive com ele agora na segunda-feira lá no pânico. Ele falou, cara, se a gente voltar a fazer, a galera vai ficar enchendo a porra do nosso saco e falando que é pior do que era antes, entendeu? 100%. E é real mesmo, cara. Você não tem dúvidas. E ainda tem o fator do cancelamento, ainda tem o fator da falta de liberdade. É só dor de cabeça, só a injeção de saco, velho. O meu esquema lá tá bem isso aí, velho. E a vida é feita de ciclos, cara. Você tem o seu ciclo aqui agora do flow. A hora que você se encher o saco, é sério? A hora que você se encher o saco, você vai falar, agora eu quero um outro ciclo. Agora eu quero ser professor de inglês. E não tem problema nenhum disso, entendeu? Por exemplo, Marcelo Antony, que fazia lá a novela na Globo. O cara virou, ele quer virar corretor de imóveis lá em Portugal. Qual o problema? Não sabia disso, que interessante. Ele virou corretor, tem que trazer ele aqui. O cara virou corretor de imóveis lá na Europa. Aí eu fiz uma conta, por exemplo. Quanto que ele devia ganhar de salário lá na Globo? Sei lá, uns 20 mil reais. Ou 30. Não, não tá ganhando isso tudo lá. Um ator lá, média de 30, vamos lá, que seja 60 mil, tá? Em euro. Quanto que dá 60 mil em euro? Dá 10 mil. Não, tá 1 pra 6 agora, mais ou menos. Eu tô ligado. Do euro é 1 pra quase 6. Arredondando tá 6. 10 mil euros. Se o cara tem uma casa, tem uma casa. Todo mundo entendeu que foi exatamente o que eu falei, né? Ufa. Foi exatamente o que você falou? Eu acho que, ó. Traz mais um aí. Traz mais um aí que eu tô ficando muito louco. Traz mais um aí, cara. Tô ficando muito louco, fazendo um favor. Eu busco ali um do bar lá, eu pego lá. É que ele tem que cuidar aí com como acontece. Não, então. É, conta depois de uma certa grau de bebida que você não consegue fazer. Agora ele ganha... Se fosse em euro, ela deu uns 10 mil euros. 10 mil euros, tá? Vamos supor que ele agora é um cara corretor de imóveis de luxo. Tá. Aí vamos fazer uma conta aí, básica, tá? Imóveis de luxo na Europa. No mínimo, quanto que vai custar uma parada dessas? Uns 4? De luxo. 4 milhões. 5 milhões, vai. 5 milhões. Quanto que dá 6% de 5 milhões? Vamos ver se é bom de matemática. Porque eu já tomei várias e já não... Ah, porra aqui, porra. Ah, vai fazer aí. Vai perguntar pro chat... Deixa eu perguntar pra GPT. Acho que ele não sabe fazer essa conta. Mas tenta aí, vai. Você já ouviu o chat GPT de voz? Cadê? Vou te mostrar. É maravilhoso. Quer ver? Olha aqui, ó. Chat GPT de voz é um negócio... Eu assino. Lá fora tem um negócio... Eu não sei se aqui já chegou. É o chat GPT 4O. É a última versão. A gente quer saber o quê? Vou perguntar pra ela aqui. 6%... Deixa eu falar pra ela aqui. Tá. Vai. Ela vai... Tá... Mas eu já sei quanto dá. Não, mas vamos falar pra ela responder. Vai. Tá conectando aqui, vai. Tudo bem, senhorita chat GPT? Te amo, viu? Só pra começar isso aí. Te adoro. Mas eu queria que você falasse pra mim quanto é 6% de 5 milhões. Oi, Rodrigo. Muito obrigada pelo carinho. Eu também gosto muito de conversar com você. Para calcular 6% de 5 milhões, basta multiplicar 5 milhões por 0.06. 5 mil, no 0.06, 300 mil. Então, 6% de 5 milhões é 300 mil. Muito bom. É isso mesmo. Muito obrigado a você. Maravilhosa. Você pode fazer um poema pra mim, pro Igor 3K. Ele é dono de um podcast, chama Flow Podcast. E ele tá com uma pretensão aí de fazer dancinhas do TikTok sem camisa. Você poderia fazer um poema pra ele, sabendo que ele gostaria muito de fazer isso no TikTok? Por favor. Que idiota. Tomara cá. Claro, Rodrigo. Ah, não. Aqui vai um poema pra você, Igor 3K. Na tela, brilha o Flow, com o Igor a comandar. No mundo dos podcasts, é ele a encantar. Mas agora um novo plano, um sonho a se formar. Dancinhas no TikTok, sem camisa arrasar. Igor 3K, com seu jeito contagiante, nos passos da dança, será o mais radiante. No TikTok, ele brilha com alegria no olhar. Sem camisa, ele encanta. Todos vão se admirar. Meu Deus. Rodrigo e Igor, juntos nessa empreitada. Cara, deixa eu tirar isso aqui. Pra onde vai isso, velho? É, porque senão ela vai embora, né, cara? Pra onde vai? Pra onde vai essa...